. vamos, vamos bom então, a coisa do próprio bom 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 esquilopato é verdade o que é o esquilopato? não te quero mostrar que é o terceiro da seão o que é o que é o que é o que é Não, 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 não. A ver... Eu vou te ver com a sua mão. E eu vou dizer algo. Mas, eu vou te ver. Olá! Eu vou te ver que você está vendo que é um bom. F***, mano. Eu vou te ver. Vamos lá, eu vou te ver. Certo, eu vou tirar a minha olhada E a minha olhada Mas não é que eu não falo Mas não estou falo Mas como você falo? Mas não estou falo Mas eu não falo Vou dar uma olhada E, eu vou ir pra cá Com um vento! Abre um vento, um vento, um vento, um vento! . 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